Chama no meu bem forronzeirinho que é isso hein Hoje até com tudo mole, já tá tudo calculado Agora fico feliz, vou te passar o papo Hoje até com tudo mole, já tá tudo calculado Agora fico feliz, vou te passar o papo 50 da rapariga, 20 é do litrão 10 pontos, compra o cigarro, partiu, ganha mudão 50 da rapariga, 20 é do litrão 10 pontos, compra o cigarro, partiu, ganha mudão 50 da rapariga, 20 é do litrão 10 pontos, compra o cigarro, partiu, ganha mudão Cinquenta da rapariga, vinte é do litrão Dez conto, compra o cigarro, partiu, pira o botão, bora Composição do meu parceiro, Andressa Fomadão Eita pai! Chama no meu bico, roteirinho Trabalhei a semana toda pra ganhar oitentão Saio pra farrar no sábado e domingo, já tô lisão Pensei numa vida dura, trabalhar pega pesado Vou largar essa enxada e agora com medo Trabalhei a semana toda pra ganhar oitentão Saio pra farrar no sábado e domingo, já tô lisão Pensei numa vida dura, trabalhar pega pesado Vou largar essa enxada e agora com medo Oitenta com tudo mole, já tá tudo calculado Agora fico feliz, vou te passar o papo Oitenta com tudo mole, já tá tudo calculado Agora fico feliz, vou te passar o cálculo Cinquenta da rapariga, vinte é do litrão Dez conto, compra o cigarro, partiu, ganha o botão Cinquenta da rapariga, vinte é do litrão Dez conto, compra o cigarro, partiu, ganha o botão Cinquenta da rapariga, vinte é do litrão Dez conto, compra o cigarro, partiu, ganha o botão Vanderlei o rei da carne, vinte é safadinha Vem minha história, a loja que me veste A N.I.com Chama no meu bem com Roseri Renato Mix GM Mota Peça Paredão do galinha, paredinha magnata, tamo junto Paredinha de defrutas, paredinha safadinha, mofa e pigadista Renato Mix Mas eu prefiro o corpinho dela RELINSON CDS Nos contatinho reserva, é bloco e bloco e bloco e nela Dos contatinhos, reserva, bloco, bloco, era dos contatinhos, reserva Para meu parceiro, mas se importes, aliás, senhorita, monta na atrevida Pedro na cerâmica, São Pedro, vai para o transportes Se tu não quer, com nós não tem miséria Tem o meu contatinho, reserva, mulher, você não tem ideia Como é que é a sentada dela, baby, você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela E bloque, bloque, bloco, nela, nos contatinhos reserva É bloc, bloc nela, nos contatinhos reserva É bloc, bloc, bloc nela, nos contatinhos reserva Vai, 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 vai Nos contatinhos reserva É bloc, bloc nela, nos contatinhos reserva É bloc, bloc nela, nos contatinhos reserva Adesiva, comunicação visual Meu parceiro Alip, meu pinguim Sidney Construção, estamos juntos A N de competição De quinta borda O melhor motorbão é ele, meu parceiro Danilo Guilherme Vamos juntos Herisson CDs Chama no meu bem com o Roserim Zingster é com o GM, bota a peça Meu parceiro Vanderlei, o rei da carne Heri Berto, o rei da cinquentinha André será uma vez Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente de Natal Agora é sarra, sarradinha E namorar não pode Herisson CDs Sarra, sarradinha E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Meu parceiro Alip, gravações de Itapipoca Chama Miguel Bicedes Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o meu atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha E namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na cara Machuca, machuca na raba Machuca, machuca porque, porque eu tô chegando Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa a varada na cara Machuca, machuca que eu tô chegando Tapa, 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 tapa a varada na raba Machuca, machuca, machuca que eu tô chegando Toma, vai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, fuga, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, não sou nada Não há meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada, esperando pra jogar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada, esperando pra fregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na cara Machuca, machuca pra safada, toma Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca, toma Chama no meu bem, porrozeri Parei do Tudunni Parei do Metal Arte Parei minha, bicho solto e água Mix de morada nova, chama Chama no meu bem, porrozeri Vai, 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 vai Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Rerson cds Rerson cds Eu me apaixonei E pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botada Fica Catativo Fica Catativo Fica Catativo Fica Catativo Fica Catativo Chama no meu bem por Roseri Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que ao ver navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas efelido teu cheiro Que lá entre a de mim De geral na casa toda No coração esqueci Vou nos supermercados Comprar alvejante Com o meu acabou Mas material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa a dor Pera são os CDs Lavei a roupa de cama Mas efelido teu cheiro Tá entre a de mim Eu dei geral na casa toda Coração esqueci Vou nos supermercados Comprar alvejante Que o meu acabou Mas material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa a dor Não limpa, amor Chama no meu bem, porrozeri Renato Fix Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que ao ver o navio cairia perfeito na mim Lavei a roupa de cama, mas me fingi que o seu cheiro tá entre a de mim E eu dei geral na casa toda, no coração esqueci Fui no supermercado, tô pra alvejante que o meu acabou Mas material de limpeza, só limpa sujeira, não limpa, amor Lavei a roupa de cama, mas me fingi que o seu cheiro tá entre a de mim E eu dei geral na casa toda, no coração esqueci Fui no supermercado, tô pra alvejante que o meu acabou Mas material de limpeza, só limpa sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor Meu parceiro Sidney Construções Lima Story, a loja que me inverte NB Barbearia A areia de amizzo solto A NI Confecção Sol digital A areia da estrela Coraçado e o outro matelo Chama no meu bem por roteirinho Vai, 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 vai Renato Fix Pra que eu fui me apaixonar por essa malandra? Essa bandida que só quis me usar Toque me engana, deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Tá nojona, mas o meu coração chamou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Olha o swing E bate, 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 bate na estrada E pra que eu fui me apaixonar por essa malandra Essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou pra não se apaixonar Mas o Isaac se apaixonou É que ela tem fama É vindo a mão, mas é boa de vá É que eu jogo sem sentimento E o Kiko sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento É que eu fico sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento MC da lei, mas não confunda Bate, 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 bate na estrada Para meu parceiro Estendinho, SF, entretenimento Anderson, divulgações, tamo junto Emanuel Fute, divulgações, tem que demorar divulgações, chama Chama no meu bem, porrozeirinha Eu tentei te esquecer, valeu com sucesso Eu até te quero longe, mas do teu povo perto O teu beijo, o teu cheiro Tudo que você me faz me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porque é que tu me tem É porque tu senta com carinha de nenê Eu tentei te esquecer, vai ler por sucesso Eu até te quero longe, mas o teu corpo perto O teu beijo, o teu cheiro E tudo que você me faz me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe por que que tu me tem E é porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Tu sabe por que que tu me tem Eu disse é porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê NB Barbearia, bora meu parceiro Naldinho, bora, tô vivo, para o Dinardo Niquita Modas Rafa Boutique Viracetez Pendrive Top Pagina Divulgações Luciana Atualizações Divulga Beberibe Pagina Porroseria de Aracati Cabeça Pancadão Bora não, meu bem, porroseria Márcio Portes Pedro da Cerâmica São Pedro Por favor, preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito, depois dá merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora E eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora E quem tiver do mesmo jeito vem do PV Harrison CDs Galera massa do Paliano Bora Tuane Bora Luanda Bora Gisele O nome dela é Maria Marqueira Cartim da Paredinha Cabulosa Vivo do Paredão E por favor, preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção Faz tempo que perdeu a noção É sério, eu não aguento mais não Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito e depois dá merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora E eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora E quem tiver do mesmo jeito, vem no PV agora Chama nome, eu brinco Roseri, Tigos Telecom GM, Motopeça, Vanderlei, o Rei de Carri, Ayrton Design Balhando radioativo, o nome dele é Renato Pedro Severo, Cervé Transporte Chama nome, eu brinco Roseri, vai, 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 vai Aí tudo é sair, Tigos Telecom GM, Motopeça, Bar de Aria, estilo JJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da safada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu quero é ó É só botada na cachorra, botada na safadinha Na puta, na puta, na puta, na puta Essa botada na cachorra, botada na safadinha Na puta, na puta, na puta, na puta Essa botada na cachorra, botada na safadinha Na puta, na puta, na puta, na puta GM, Motopeça, Barandé, Cerea, Móveis, tamo junto Pedro, da Cerâmica São Pedro Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da safada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da... Eu sou da paga, nas cachorras, na paga, na safadinha Na puta, na puta, na putaria Eu sou da lapaga, nas cachorras, na paga, nas safadinha Eu sou da putaria, na puta, na puta, na puta Márcio in Fortes Alécio Bridente montada na trevida Adesivo Comunicação Visual Rafa Boutique Alfa Log Transporte, tamo junto Humberto Albuquerque Bora, Beto Bora, Narinha Vaqueira Chama no meu bem por Roseri Aí tu decide, Isaac Lima E me botou peças Para meu parceiro, Márcio Cortes Márcio Brito, monta na trevida Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Selei melhor cavalo hoje O pai tá forte, hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Selei melhor cavalo hoje O pai tá forte, hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão E se queimar o carro, zero por e vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão E se queimar o carro, zero por e vacilão Parei de Filipe, divulgações Evandim, barbira, copos O teco, cachorrão Padu, Irã Chama no meu bimbo, roceiro Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Selei melhor cavalo hoje O pai tá forte, hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Mas eu peguei minha maroca Tranquei o meu reboco Selei melhor cavalo Hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejada Eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão E se queimar o carro, zero por e vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão E se queimar o carro, zero por e vacilão Adesim, comunicação, visual Alfa, log, transporte Alifeu, pinguim, tamo junto Cinei, construções Cartina, paredinha, cabulosa Vivo do paredão, chama cachorro Josiana, tapaué Saúl, boteco do vale Ricardo, promoções Vai, 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 vai Chama no meu, vem com o Roseri Ai, tudo é sai, tudo é sai Saque Lima Tix, telecom Renda e motopeça Alifeu, pinguim, tamo junto Cinei, construções Vem, drive top Afim, acedei, todinho Cinei, moral Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada Ela descendo até o chão E a galera animada Já avistei de longe Ela balança no bundão Sai pra lá, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada Ela descendo até o chão E a galera animada Já avistei de longe Ela balança no bundão Calma aí, novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo, tira a foto Eu tô descendo sim Tô rebolando sim É a enigra pela Emanuele Eu não vou parar Quero pensar Tô doidinho Tá Mostrando o meu cor Eu não vou parar Quero pensar Tô doidinho Tá Mostrando o meu cor Olha que eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada Ela descendo até o chão E a galera animada Já avistei de longe Ela balança no bundão Calma aí, novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada Ela descendo até o chão E a galera animada Já avistei de longe Ela balança no bundão Calma aí, novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo, tira a foto Só nem posta em mim Eu tô descendo sim Tô rebolando sim É a enigra pela Emanuele Eu não vou parar Quero pensar Como ouvir Mostrando o meu cor Eu não vou parar Quero pensar Quero pensar Como ouvir Mostrando o meu cor Juninho J.S.O.N. Tamo junto Paredinho Lunga Som Paredão Metal Arte Iago Mix De Morada Valva Edson Gravações De Itapipoca Edson Gravações De Itapipoca Badu Alain Era mais Itapipoca Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando ponto nas suas redes sociais E a de pouso e de patroa Ela é da zona Quem vem de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca parece O dono da lanche é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca parece Edson CDs Chicks Telecom Gere motopeça Manderlei o rei da carne Renato Mix É liberto o rei das cinquentinhas A mulherada de copo na mão, biquíni e fidel Tá postando os contos nas suas redes sociais E a de pouso e de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha é na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha é na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece André Sierra Móveis Pedro da Cerâmica São Pedro, tamo junto Meu parceiro Márcio e Pote Alessio Brito, Mão da Trevida Adesivo é comunicação visual Alpa Log, transporte, tamo junto Meu parceiro Alistair, o Pinguim O Daddy João O Daddy João O Daddy João E aí O Daddy Joe